Estamos aqui com o Léo Nilton das borboletas, o Léo tá aqui rachando os bambus, vai fazer o que com isso? Cercar o que? Aqui? Aonde vai botar as plantas do pai? Mas vai botar com prego, é? Meu pai e os bambus, né cara? Tu nunca me disse o que que é? O que vai usar? Vamos pegar de umas talbas lá, talbas, prelice, cimento, não sei se ainda tem brita lá. Brita é o que mais tem aí, brita e areia lavada. Tem umas talbas. Depois tu anota, porque eu não só adivinho o tamanho das tábuas, qual que é as tábuas. Eu acho que são 3 metros, talbas. 2 metros e meio, por que que nós vamos botar de 3 se a altura é 2 e meio? 2 e meio, né? Vamos de 3 metros e meio. Aí, chegou o... Aí acaba macho, meu irmão. Você vê, meu? Tá o... Tá o... Tá o... Tá o... Tá o... É... É... Ó, o diretor tá ali, ó, das emergências. O chefe. O engenheiro. Não sei, porque ele vai secar, né? Aí vai sair do prego, o verde. Mas planta pequena precisa de... Ela sente. Mas do jeito que tá o buraco ali, você bota um azul com a terra ali e dá uma molhada, ela adianta uns 3... Nesse sol? É tu que vai tá lá, né? Essa valinha aqui vai ter que abrir mais. É. É 40 por 40, mais ou menos. Aqui não dá nem da galinha botar 2 ovos aqui dentro. Sol brabo. Olha. Parecendo uma lua, menino. Já começou, Léo? Não, não, Hugo. Começou não. Ele tá ali só ensaiando. O Léo, Nilton das borboletas. Já começou aqui. Olha lá, Léo. Tá te chamando lá, ó. Pra namorar mais tígua. Tá te chamando mais jovem do que tá, não. Um cavalão daquele ali? É, Gua Léo. É, Gua Léo. Pimenta. Aquilo é jacu ou é urubu? É urubu, né? É ali, ó, na árvore. É urubu. Eu acho que tem peixinho morto ali, porque ele tava ali na pera dessa lago ali. Da qual? Aqui, ó. Ali embaixo? É. Peixe de onde, Léo, Nilton? Os dois bichos estão bebendo água, moço. Cara, me diz como que essa água de baixo tá verde e a de cima tá marrom, né? Vai entender, cara. Ei, Léo, na hora que tu terminar aí, bora jogar aquele gesso que tem ali pra essa água decantar? Aí juntar uns dois carrinhos de esterco ali de carneiro e jogar aí dentro. Porque isso aqui foi adubado aquele dia também, lembra, né? A gente adubou isso, não foi? Não, né? Eu acho que eu já vendo por lá mesmo aquela coisa não, né? Ah, é, parece que foi. Não lembro se a gente adubou isso. Aí, pessoal, a cerquinha da... A proteção das mudas do chefe. O... O gado não comer. O gado, o... Os carneiros. Os carneiros agora nem tanto. Os carneiros, mas os bode. Porque a gente vendeu. Graças a Deus eu consegui que o pai vendesse eles pra... Aí o pasto da gente forma agora, né? Porque o carneiro, o ruim do carneiro e do bode. E quando vem nascendo ali o olhinho da planta, ele já... Aí não tem o que vence aquilo, mano. Ainda tem quatro aí, ó. Tem quatro... Eu acho que é dois machos... Dois... Dois bodes, hein? E duas cabras. Tá lá, ó. Lá no cantinho lá, a cabeça deles. Lá na ponta daquele açude lá, ó. Ó lá, ó. Mexendo. É porque os três pequenos ali, é um macho e duas fêmeas, foi vendido pra um rapaz aqui próximo. Um vizinho. E o outro maiorzinho, na hora que o... O Batista... O Batista veio buscar. O Batista veio buscar e eles... Eles... Ele escapou. Ele deixou escapar lá da casinha deles. A confusão tá grande ali em volta daquele CBT. A confusão tá grande ali em volta daquele CBT.